Fala galera na Ação Sangrador, galera, o Luan, no fim de semana passada ele veio aqui em casa, ele sangrou alguns pés com uma cópia da faca asiática, né, tailandesa, né Luan? Sim. E hoje ele está sangrando com uma cópia também, né, tailandesa, só com refil. Então ele resolveu fazer um vídeo para o canal, né, ele sangrando, para ver como ele comporta sangrando com essa faca aqui. Ela tem o pescocinho mais prolongado, pessoal, né, parece que agora ele vai estar encurtando um pouco, né Luan? Fala um pouco aí disso aí. Sim, pessoal, no começo, né, o primeiro modelo que ele fez, ele fez um pouquinho mais longo aqui o pescoço do que a faca asiática original. Você pode ver que é a que eu fiz no último vídeo, era mais curta aqui, né, aqui tem mais um prolongamento por cada lâmina, né. Então, pessoal, eu ainda não sangrei com essa faca, vou ver hoje. Então vamos lá, eu ainda, eu estou um pouco sem experiência, mas vamos lá, pessoal. Vamos sangrar aqui com essa faca aqui e eu vou falar o que eu achei dela, pessoal. Lembrando, pessoal, que se você apoiar muito para baixo aqui, ó, você vai acabar pegando muita madeira aqui e afundando muito, pessoal. Sempre deixe ela em um pézinho e vem raspando só. Não é preciso afundar bastante, pessoal. Ela tem um corte muito bom, igual a fio, igual a cópia asiática que eu tinha feito, né, semana passada. Ela tem o mesmo corte. O diferencial dela é que ela é de refio mesmo, né. Uma árvore mais fina, pessoal, a gente toma um pouquinho mais de cuidado, ó. Lembrando, pessoal, você viu como é que é a facilidade para cortar com essa faca? Muito boa. Eu nunca tinha cortado com essa com refio, ó. Dá uma olhada para você ver. Que assemelha muito ao original que a gente já trouxe aqui no canal, pessoal. Quem não está por dentro ainda, a gente conseguiu trazer todas as facas asiáticas aqui no canal, pessoal. Já está tudo aqui, ó. Tailândia, Vietnã, Índia, a gente já fez todos os vídeos, pessoal. Deu trabalho, mas a gente conseguiu. Olha lá, galera, ó. Dá uma olhadinha. Não precisa de força. Só puxar, ó. Só está puxando, pessoal. É, é. Ó, lembrando, pessoal, que o Max Bueno, ele vai fazer mais seis tipos das facas asiáticas, né, Luan? Sim, ele vai produzir mais seis tipos de facas asiáticas. Quem sabe aí, quem conhece, sabe que tem várias, mas várias facas mesmo que a gente já trouxe aqui no canal, pessoal. Tem a faca de Kalau, tem a faca Vietnã Mita, a faca da Índia. Tem vários tipos de faca, pessoal. Então, o nosso parceiro Marcos vai estar produzindo outros tipos de faca, né? Inclusive, tem aquela faca da Tailândia que tem um parafuso aqui que ela é de refil, só que o refil é inteiro. É toda essa parte o refil aqui. E tem um parafuso aqui no meio que ele já está com umas ideias aí, né? Mais para frente ele pode estar trazendo. Então, pessoal, ó. Eu gostei bastante. Como eu tinha falado para vocês, as primeiras versões que ele fez, o pescoço, será um pouco mais longo. Só que agora ele já está fazendo do tamanho certinho, igual a tailandesa mesmo, pessoal. Eu acho que é mais isso mesmo que eu tenho como uma crítica construtiva mesmo, que era o tamanho, que estava incomodando um pouco. Mas agora que ele já arrumou, tá jóia. O corte está perfeito, pessoal. O corte dele, não tenho o que falar. O corte está impecável. E se assemelha demais às facas tailandesas. Isso que me deixou mais impressionado, pessoal. Porque o cuteleiro, ele sabe tudo. O tempero certinho para chegar aqui. E ele soube pegar o modelo original e refazer com perfeição, pessoal. Então, de verdade, está aprovado. E também, eu acho que tem que dar os parabéns para ele por ser um dos primeiros a fazer isso, né? Que eu conheço, assim, foi o primeiro a trazer esses modelos asiáticos pelo Brasil. Então, isso é uma coisa que, sabe, conta bastante, né? Se não fosse ele, a gente não ia poder ter condições de comprar. Porque as originais são muito caras, pessoal. Então, parabéns para o nosso parceiro Marcão. Está aprovado.